Música Maurício Caelê nasceu em 1972 em São Paulo capital. Começou seus estudos ao violão com 6 anos de idade. Seu aprendizado musical teve início com a sua madrinha, professora de violão, e depois passando pelo conservatório musical RMF e posteriormente pelo IGT primeira versão. Após esse período, aos 16 anos, iniciou seu aprendizado autodidata. Sua primeira banda foi Víbora em 1984. E em 1987 participou de uma das formações da banda de heavy metal paulistana Árpia, substituindo o guitarrista Flávio Guttok, durante um curto período e gravando o programa Boca Livre na TV Cultura. De 1995 até 1998, gravou para diversas duplas sertanejas, como músico contratado do estúdio Creative Sound. Nesse mesmo estúdio, compôs, arranjou, produziu e gravou as guitarras da fita de demonstração da banda católica Eterna. Foi um dos membros fundadores. E em 1997, formou ao lado de Ciro Visconti, Heraldo Parma e Márcio Alves, o primeiro quarteto de guitarras da América Latina a executar obras eruditas, o Quadrivium. O quarteto foi um sucesso de crítica na Spon Music de 1997, sendo o assunto principal de diversas matérias televisivas sobre o evento. Neste mesmo ano, começou a tocar no circuito de Country Music, onde permaneceu até 2007. E fez parte do line-out de diversas bandas, como A Cavalaria, Vento Forte, Elo Dourado, Bill Jack, Forte Bill Band, Victor Roca, Banda Bala de Prata, Red Fox, entre outras. De 1998 até 2001, fez transcrições na revista Cover Guitarra. E com a banda Cavalaria e banda Hits, foi patrocinado pelas cordas Elixir. Paralelamente ao Quadrivium e às bandas de Country, em 1997, montou o trio instrumental autoral Chines Up, que teve a sua primeira formação com os músicos Jorge Anelino e Robson Índio Amaral. Em 1998, a formação mudou e contava com Johnny Moreira, do Mad Gator, e Kristen Half, na bateria, e Fernando de Sá, no Contrabaixo. Inclusive, o trio gravou um tema para o filme Lara, de 2002. E sobre a batuta de Dory Caymmi, com esta formação, o trio fez vários workshops e workshops entre 1999 e 2002, além de gravar alguns discos como banda de apoio. Em 2003, o baixista Edson Barreto, de Kristen Half e Leonardo, substituiu o Fernando, e o trio entrou em estúdio para a gravação do primeiro CD. Uma demo tape foi lançada em 2001, com alguns registros ao vivo. As sessões de bateria e baixo foram gravadas entre o final de 2003 e o início de 2004, no estúdio 11, por Luiz Leme e João Paulo de Almeida. E em 2013, o CD instrumental intitulado Chines Up, foi lançado oficialmente na 13ª edição da Expo Music. O álbum teve ótimas críticas e avaliações em diversas publicações, como Road Crew, Combat Rock, Metal Militia, Hardin' Heavy, dentre outros. Carly tem lançado regularmente novas músicas no formato single, em suas plataformas digitais. Os lançamentos mais recentes são Feeling Good e Sunset Boulevard. Maurício Caelê também já tocou com diversos grupos, como Ivan Buzic, Rockin' Road, Banda Hits, Banda 4Play, Latin Lovers, Columbia Rock, M. Caelê Trio, e foi produtor executivo pela Radar Cultural da 1ª Mostra de Guitarras do Brasil em 2010, da 2ª Mostra de Guitarras do Brasil em 2012, Circuito de Mostra Jazz Etapa Brasília em 2011, Festival Novos Sons de São Paulo de 2012 e 2013, e a 3ª Mostra de Guitarras do Brasil de 2014, ao lado de nomes como Sandro Hayek, Luciano Magno, Len Gordon, Rafael Bittencourt e Michel Leme. Além de ter feito as revisões técnicas dos livros Queen por Phil Sackler e Luz e Sombra, conversas com Jim Page, de Brett Olinsky, pela Editora Globo. Em 2007 e 2009, foi gerente, programador artístico e divulgador do Mr. Blues Bar, tradicional casa noturna em São Paulo. E em 2014 e 2018, foi coordenador geral da produção da Music Maker Custom Guitars, sendo que no mesmo ano, foi gerente de redes sociais da empresa, além de fotógrafo e consultor de desenvolvimento de produtos. Em 2016, foi gerente das redes sociais do Music Maker Studio. Em 2017, foi redator e editor da loja de instrumentos e equipamentos musicais, Tetono Boutique. E em 2018, com a música Feeling Good, fez parte dos extras do DVD Handbanger Voice, que conta a história da Rock Brigade. E de 2018 até o primeiro trimestre de 2023, foi gerente das redes sociais, fotógrafo e consultor de qualidade e desenvolvimento de produtos na Clinging Guitars. Maurício Carlet atualmente toca nas bandas Players, Phil Collins e Genesis Tribute. E aí, você gostou de saber um pouco mais sobre a história desse grande guitarrista, o Maurício Carlet? Você pode continuar acompanhando o trabalho dele nas suas redes sociais, que é o YouTube, TM Carlet, e no Instagram, mcarlet. Eu sou o Jace Rock, muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembre-se aqui de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar um comentário aqui com uma sugestão aqui para os próximos vídeos. É isso aí então, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho